Sim, rapaziada, vai ter que fugir dessa aqui, dessa aqui, dessa baranga, como você pode ver, né? A gente pode mudar se a gente quiser o FPS, só que a gente não quer, então não coloca o FPS. Vamos lá, mãe, pode começar. Você quer escolher a qual? Eu quero escapar e escapar da baranga do Anche. Vamos lá. Ô, mãe, piso nessa casca de banão pra você ver que eu conheço. Deixa eu ver. Vai lá. Ah, eu pensei que ela ia escorregar, enfiou a cara no chão, só. Ah, porque ela escorregou, né? Não, não quero sentar, eu quero falar com essa moça. O que ela vai falar aqui? Olha só. Scream Kid. Vaza, é assim que tá, ó. Vaza, vaza, criança. Estou ocupada fazendo minha deliciosa sopa de mistério. O que será que é essa sopa de mistério? Hein? Nossa, eu não sei. Creio. Porque o jogo é porcamente traduzido, né? Deve ficar assim. Sai logo, caramba. Eu não passo colgando essa casca de banana, não. Vamos então, mãe. Deixa eu abrir aqui a grade, ó. Pra gente começar a nossa jornada. Ó, mãe. Ó, mãe. Oi. É aqui que é pra descer, mãe. Aqui onde? Primeiro eu vou, depois eu vou ser, tá? Mas eu não sei nem onde você tá. Eu não queria sentar, e eu sentei. Peraí. É, gente, tem que fazer uma edição pra encurtar isso. Você tá onde? Aqui? É. Primeiro eu vou, depois você. Tá bom? Vai. 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 Aaaaaaah! Cadê você? Cai. Cai no lixo. Graças a Deus que a gente não tá comendo. Porque senão... Desculpa quem tá almoçando, tá, gente? É só você pular essa parte. Colete 15 frutas. Não, mas nem precisa disso, né? Porque... Enfim, vamos passar... A gente tá passando por esse lixo agora, né? Como você pode perceber. E o que acontece? Que a gente tá passando por esse lixo, como você pode perceber. E a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vai escapar dessa moça, entende? Porque a gente meio que tá na cantina, podemos dizer, né? É a moça da cantina, parece que a gente tá numa escola. Não parece? Parece. Eu acho que isso nem podia fazer pá do vídeo. A gente podia se transformar num filme, né? Não podia. Um filme? Uhum. O que você acha? Chega. Onde eu alcançar? Pode ser. Mas cadê? Onde que eu tô? Uou! Uou! Ih, caí! Não podia nada agora. Agora. Acabei abrindo a loja sem querer. Agora foi. Ai, meu Deus. Corre! Vamos lá, pegar essa fruta aqui, ó. Porque frutas são bem saudáveis. Eu vou te esperar, porque... Porque sim. Vamos lá. Cheguei. Clica nesse botão. Vai. Minha mão treme, gente. Às vezes minha coordenação motora é contra mim mesmo. Vai, 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 vai. Hum! Boa! O que aconteceu? Mamãe caiu. Pura cagada. O que nem é fisicamente possível isso acontecer. Vamos lá. Eu passei. Sim, pois é. Foi isso. Que bom. 15 minutos. Vamos lá, então. Cuidado com esse laser. Nossa, eu tô indo muito bem, hein? Ó, eu tô outra casca de banana. Vamos lá. Sempre eu senti na cozinha. A sopa do mistério ainda não está pronta. Que ortografia mais bonita ainda, né? Que a alunos lence. Tem que tomar cuidado com a moça da cantina, porque ela viu que a gente tava lá. Que que vai apertar o botão agora, mãe? Vamos fazer pedra, papel, papel, tesoura? Vamos fazer pedra, papel, tesoura. O que que a gente vai apertar? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, tesoura. Pedra, tesoura. Pedra, tesoura. Ah, é você que vai. Eu sei que vou apertar o botão. Eu que vou? Vai. Aí eu pensei que como eu tinha ganhado era você. Não, vai lá. Como é que eu vou apertar esse botão no ar? Não, você vai ter que cair lá pra apertar. Quem vai é você, hein, mãe? Ah. Você que perdeu, vai lá. Não, esse é quem ganha que... Meu Deus. Não, mas comigo não é assim, não. Cadê? Onde que eu fui? Voltou. Não, não, tá aqui. Pera aí. A mãe tava com muita covardia, né, deu jogo, decidiu, ficou com dor. Mas como é que eu vou apertar no ar, meu Deus? Não precisa apertar no ar, é pra você pular. Morreu. Tem que ficar até amanhã aqui. Não vai ficar não, porque com a magia de edição, não vai ficar não. Pera aí. Ah, não, é aquele ali, ó. Sim, sim, é aquele ali. Vai atrás da nossa, mãe. Ela é muito bom. Eu tô naquela, não é, né? Essa aqui é uma seta discreta, né? Sim, uma seta discretamente discreta. Eu ia falar discreta, não é discreta. Corre, corre. Corre, corre. Corre, dá uma sábio longe. Corre, corre. Corre, dá uma sábio longe. Posso ir agora? Pode. Ah, tem um. Eu não sei, gente, é fonte. Não comigo não sai nem. Não. Fechou? Então, você tem que apertar lá. Sacanagem. Lá, vamos nós de novo. Ah, sacanagem. Nada mais o que eu falei. Ah, fiz isso pra nada. Ou seja, esse jogo é bem... Não, 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 não. Corre, não, não, não. Corre, corre da moto do ranch. Ah, corre. Cadê? Corre, correndo a velocidade mais rápida de uma lesa, mano. Foi. Cheguei, esse negócio corre. Agora, agora, foi. Salvei o checkpoint. Beleza. Mentira, eu vou ficar apertando um monte de vezes aqui pra ele salvar, né? Porque às vezes ele nem salvou de verdade, porque... Uma safareza aqui. Parece que a gente não pode encostar nas caixas. Ah, não. Mas eu já encostei, né? Acho que nem precisa, na verdade. Cadê? Ah, pra cá. Eu não salvou o checkpoint aqui, não? Não. Ah, não, véi. Como é que passa isso aqui? Me diz. Tem que pular essas duas barreiras aí. Eu encostei e já morri. Nossa, na minha vida, enfim... Você não pode cair nas barreiras, eu acho. Não é, gente. Mas não tem como. Eu acho que você não pode cair nas barreiras. Sabe? Aham. Porque a minha vida nem sumiu quando eu fui nas barreiras. Acá você não tem problema. Você não pode cair nas barreiras. É isso. Entende? Realmente, porque quando eu não fui nas barreiras, quando eu subi nas barreiras, nem sumiu a minha vida. Você entendeu, né? Enfim, é isso. Oh, yeah. Lá vamos nós de novo. É pra descer isso aqui? Já passou? Já. Vou te esperar. Viu? Primeiro foi eu, depois você, tá? Eu achei que ia morrer. Vamos junto. Vamos junto. Ai! Uou! Meu Deus, eu fiz uma pirueta pra descer daqui. Vamos pegar o checkpoint. Agora estamos nessa panela. É uma sopa gigante. É uma sopa gigante. Olha só, mãe. Você que ia gostar de comer tudo isso, né, mãe? Ah, droga. Cai. Você não pode cair nessa sopa aí. Percebi. Percebi que eu caí muito. É, e... Foi bom você... Ai, voltei tudo. Caraca. É muito difícil. Impossível. A gente vai ficar aqui no Batata do Pai pela eternidade? É isso? Ai, morri. Cara, a gente... Só na magia da edição que a gente consegue passar, como você pode perceber, né, mãe? Se a gente não usar a magia da edição, não passa nunca. Tem a magia da edição? Sim. Pera aí. Vamos lá. Já estou na segunda panela, hein? Eu coloquei minha checkpoint, então se eu morrer, estou lascado. Opa! Consegui marcar o checkpoint. Entendeu? Não? Você está em co... Ah, você está na prigideira ainda. Meu Deus, mãe. Ah, não. Agora eu tenho hambúrgueres com pretzês. Pretzês. Veja lá como se fala. Mas, enfim. Vamos lá, né? Estou aqui na primeira panela, hein? Eu não sei o que passar da batata. Isso, fácil. Brincadeira. Daqui a carne. Ah, na verdade é frango. É frango frito. Ah, né? Tá. Aí. É frango mesmo. É uma coisa de frango. Sim. Eu vou aqui. E aí depois eu vou para aquela batata. Sim. Só cuidado. Aí. Agora qual? Essa ou essa? Qualquer uma. Não, não. Vai na outra que eu me engoreça. Isso. Cenoura. Está chegando. Não. Por que você fez isso? Eu apertei para pular. Ela não pulou. Foi culpa dela. Foi culpa do controle. Aqui não é ideia. Ah, agora vamos ver de novo. Não, é só usar a magia da edição. Já disse. Que eu vou usar agora. Não, que é o replay imediato. Não, que é o replay? O que é? Magia da edição é... Ou cortar ou deixar tudo rápido. É isso. Eu acho melhor deixar muito rápido para deixar o público ver o que você está fazendo. Ah, mas você consegue ver o que eu estou fazendo? Bom, se eu forçar a vista, que é pior, eu consigo sim. Ah, está aqui. Não, na tela que está gravando. Ah, tá. Sim, então, é isso. Olha, estou chegando. Está devagarinho. Está chegando. Olha. Vamos lá, então, nos hambúrgueres agora. Até que enfim, né? Olha, hambúrgueres e pé... E biscoitos. Eu não tenho problema de pular, gente. Chega no taco. Pior que ele está jogando esse jogo é por causa de Gabriel Schilling. Está muito bom. Vou deixar o link na descrição, hein. Estou chegando. Cheguei, ó. E aí, isso aí. Agora vamos aqui no taco, como você pode perceber. E temos pizzas voando. Ah, do taco foi bem simples, vai. Do taco foi. Agora temos pizzas voando, que elas acham que são pizzas voando. Mas tem uma parte que não tem nem outra pizza aqui, mano. Eu sou uma cagada que você pulou aqui, velho. Opa. Ai. Não. É impossível essa parte. Na hora que eu chegar lá no final, eu morro. Não, mãe. Ah, tem pizzas assim ali. É porque eu apareci num lugar que... Apareci num lugar que... E se eu ficar aqui pra sempre? Vai logo o outro... Não! 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 Eu entro dentro do forno. Mentira, eu não entro, não. Mãe, eu roubei no jogo. Como assim? Eu roubei, mãe. Olha só pra onde que eu passei, mãe. Agora é só chegar pra outra pizza e vai. Já passou? Você tá passando pelo canto? Aham. Ai, que fácil, querida. Temos que esperar a pizza chegar. Não, se não chego na pizza. Vai! Se não for isso, e se eu não vou conseguir vencer por bem, eu vou vencer por mal? Não, ela não pula direito, gente. Qual o problema? Eu roubo... Eu roubo e ele tem vergonha. Não passou, né? O botão tá aqui do meu lado. Aqui eu... Não, nem tinha... Não tinha jogado ainda. Ai, que droga. Ele não tem checkpoint. Aqui, ó. Checkpoint. Ô, mãe. Ô, mãe. Peraí, você já tava lá? Não, a gente tá... A gente tá do outro lado. Ai, a gente tá... Nossa, eu tava conversando. A mãe tá querendo começar o jogo tudo de novo. Meu Deus. Tô querendo mostrar um replay pra galera. Depende, você me avisou. Você vai ficar até agora, né? Vamos lá. Só magia da edição aqui. Falamos demais de magia da edição, né, mãe? Não, mas aqui é a hora que eu passei pelo outro canto. Foi incrível, não foi? Foi. E eu que nem sabia o que tinha passado. Temos que tomar cuidado com esses aqui, porque... Tchau, mãe. Ê, nóis. Eita, nóis. Eu disse, Ê, nóis. Vamos lá. Eu só tenho que esperar isso aqui. Passar. Tô chegando. Ela não pula. Ela tem problema de pular, minha boneca. Eita, nóis. Passando, eu não... Peraí, falta um ainda. Ah, não. Falta não. Eu fiquei esperando esse tempo todo. Passei! Vamos ver se a mamãe... Não! Ela tem problema. Qual é o problema dessa boneca, gente? Podia até colocar pra expectar essa cena aqui. Que coisa. É isso aí, amor. Dá pra ver a mamãe daqui. Vocês estão vendo? Vou dar... Vou ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Que a mamãe tá indo. Com essas facas na frente, não dá, né? Cambada. Pô, para de um pouco, faca. Caramba. Pô, tem muitos inscritos que estão querendo ver esse vídeo. Aí tu faz comigo, faca. Peraí, agora eu vou esperar. É o melhor filme que a gente já fez na fase da Terra, né? É um filme. É um filme. Eu vou... Eu vou transformar em um filme. Só esse jogo que a gente tá jogando eu vou transformar num filme, sabe? Sabe, né? Sabe. É que tem uma faca? Não, não tem não. Daí você fica esperando que nem tonto aí. Quando você percebe que nem tonto aí. Mãe! Gente, qual é o problema? Eu vou falar que a minha boneca não pula. Vamos fazer a magia da edição de novo. Ela tem problema com pular. Problema com a dor de pulos. Ela demora uma eternidade. O jogo teve dó, gente. O jogo teve dó. Outra fruta. Nossa. Ó, ó. Morri. Ó, 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 ó. Morte da mamãe, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Morte da mamãe, ó, ó. Ah, não. Mas é muito rápido esse sanduíche. Tão rápido igual a mamãe mesmo. Que que é isso? Checkpoint. Persistentes somos nós. Eu vou pegar você dessa vez. Que? Que? Persistentes somos nós. Eu vou pegar você dessa vez. Ela tá saindo. Ela tá... Ela me pegou. Ela te pegou? Corre. Essa mulher é um perigo. Corre. Vou denunciar ela. Vou denunciar ela. Não tô de ter. Cadê? Cadê? Ai, me pegou, Dunga. Tamo no finalzinho, mãe. Mas tem o botão. Acontece o quê? Ela me matou. Mas aí, o botão final? Ai, ai. Ficou. E aí? Só que eu acho que tem que ir. Pra lá. Tem uma certa. Tem que pular? Tem que pular aqui, ó. Tem que correr. Vai. Pula. Cai fora, não. Ai, me pegou. Que bom. Caraca. Vamos apertar o botão. Ah, que depois que a gente aperta o botão, aparece aqui em cano. Aqui, Miguel. Tem que sair, ó. Ai, socorro. 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 Corre. 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 Uau. O que agora? Consegui. Onde que tem que ir? Ah, aqui ainda não está. A gente já começa. Esse cano. Esse cano. Ele vai ter um local aberto também. Eu vi. Bem legal. Cheguei. Agora tem que abrir outra porta? Tem. Agora a gente conseguiu escapar, né, mãe? Nossa, de primeira, hein? Se foi de tal vídeo de primeira. De primeira. Depois da edição. Aham. Vai. É, muito bom. Mas não entendi o que tem que fazer aqui. A gente tem que esperar chegar esse... Essa plataforma. Eu acho que vai levando a gente. Ah, sim. Mas será que a gente... Como esse jogo roubou a luz, eu acho que a gente tem que ir andando. Não precisa, não. Ah, não? Não. Mas por que eu caí na água, então, e morrer? Ah, eu acho que não pode encostar na plataforma agora. Não pode encostar aí na lava, querida. Ai, morri no final. Ué, eu estou morrendo em qualquer lugar. Não estou entendendo. Não pode encostar aí nesse laser aí. Mas eu não encostei no laser. É só de eu encostar na água, eu já morro. Então, também não pode encostar na lava, morri. Meu Deus, eu fico chamando o laser de lava toda hora. Meu Deus, não! Ah, não! Gente, essa plataforma... Vamos junto, vamos junto. Mas a plataforma não chega pra gente no mesmo tempo. Ai, é, né? Chegou agora, tá? Estou indo. Estou indo. Ah, droga! Pula. E não pula, mano. Pula. Não! Só disso, acho que já deu uns 12 minutos. Que 12, o quê? Acho que 22. É, foi 22 minutos. Caraca, vai ser um filmaço, né? E eu só sei falar... Ah, desgrama! Morri de novo. No final. Impossível! Vou esperar chegar pra mim aqui, né? Chegou pra mim. Pra mim, não foi. Agora uma eternidade vai chegar pra mãe. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei! Vamos lá! Cheguei! No! Aleluia! Agora eu vou esperar a mamãe, né? Estamos aqui há 20 anos. Eu chego aí. Não, vou fazer a magia de edição. Se você não sabe, sou eu mesmo que edito os vídeos. Vai. Vai! Pula! Nossa, não! Que droga! Dá aqui pular. Você gostaria de pular assim? Isso aqui tem que gastar robux. Ah, não. Eu não quero pagar. Eu não quero que esse de graça tem medo de assistir. Sem pagar, sem pagar, sem pular. Não pode assistir propaganda? Não dá. Ah, não. Você só rouba o banco mesmo. Minha vida, né? Eu queria que tivesse a opção de ver propaganda. Eu até assistiria. Ah, tá. E que ideia? Isso. Não, gente. Caraca! O que? Não! Não! Que tristeza. Ah, droga! Você tá com laser! Peraí. Eu desço. Eu, de certa forma, não cheguei nunca. Mas eu não tenho que demor... Ah! Eu acho que você vai ter que continuar sem mim. Eu não vou continuar sem a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Eu acho que vai. Sem a minha mãe, sem jogar. Eu não consigo passar. Não desiste, mãe. E os brasileiros não desistem nunca. Eu não tenho que chegar na plataforma. Tem que passar pra você? Quero. Vai. Vai lá, meu herói. Vamos lá, então. Isso é pra plataforma chegar. Pronto. Ó, 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 minha dignidade. Caraca, mas ela tem isso por poder muito bom de... De quê? De pular muito alto. Você chegou? Quase! Ah, meu Deus. Mas eu quase consegui, mãe. Eu sempre agarro no final. Demorou um pouco pra conseguir, sabe? Mas vamos lá. Vai, Miguel, vai. Não. A gente vai conseguir, mãe. Não desiste, mãe. Dá pra ver que alguém está me movendo ali, sem a minha permissão. Não, sou eu. Ah, tá. Ah, droga, eu morri de novo. É difícil, não é? Meio difícil. Meio é difícil. Meio. Vai ficar um filme muito bom, né? Quanto mais demora, mais filme fica bom. Vai, Miguel. Só que a gente vai usar a magia da edição, filho. Vai, Miguel. Quase. Caraca, morri, não. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar de novo. Vamos ver se você consegue. Não desiste, mãe. Já que eu não pinto muito, não precisa desistir. Não, não existe, pelo amor de Deus. Existe nenhuma coisa boa. Pula direito. Vai, se consegue. Na última, na última. Com certeza eu quero salvar aqui. Tá bem salvamente salvo. Vamos lá, então, agora. Eu consegui. Também. Beleza. Também está tranquilo. Será que acho que nem precisa pular? O que é esse negócio aqui? Ah, de boa. Pegou essa fruta. Ai, não salva ainda, cara, que chato Tão nervoso Agora a gente chegou nos fracos Eu acho que eu já sei Por que o vídeo do Gabriel Chico foi o mais curto Eles jogaram o jogo todo Eles cortaram Mas a gente não, a gente vai fazendo a rapidez A gente vai até fazer um filme muito legal, né Pra todo mundo assistir Vamos lá Tem essa fruta aqui, tem que pegar, né Salvou Essa fruta é boa em pegar, sabe Porque deve ser alguma coisa Pra fazer, sabe Tem que recolher 15 frutas E a gente recolheu quantos já? Eu peguei 6 Eu peguei 5 Beleza E o que que é isso aqui? Pega lá Ventilador Oh meu Deus, tem laser, cuidado Como é que você vai agitar o laser? Meu Deus, morri É, o jogo agora Acho que a gente é boa de cristal Não, é só você Ah Não Ah Tô gritando muito, mano Eu acho que eu vou comigo nessa parte Vamos lá Não, 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 não O jogo acho que você é boa de cristal Porque você tem que adivinhar um negócio Você não consegue ver Ainda mais que a câmera fica muito ruim Na hora que você vai ver Sim, eu já reparei isso antes Você me parou? Reparei Você me parou? Não, agora eu botei a câmera de baixo pra cima De baixo pra cima? Tá Olha, eu vou, eu vou colocar pra cima a câmera, ó Eu não me fazendo de balde cristal Mas parece que eu soltei com outras coisas Porque eu acabei de morrer agora Impossível, mãe Por isso que eu vou fazer um corte aí Mas que no primeiro vídeo eu vou fazer uma gameplay, né? O outro vai ver um filme Eita Ah, boga Opa Segui um Segui outro Agora o último, véi O último Ah, não, desgraça Vai Isso vai pra me deixar a câmera muito pequena, mano Vai, ó Assim, mano Isso, véi Vai, vai, vai Não, não Vamos lá Tá sovindo a barra aqui, gente Ah, vai, não existe Eu vou subir, não, calma Vamos lá Não vale a pena fazer Se tá muita marca assim, querendo Vamos, vamos, pode assinar, mesmo Caralho, agora eu vou tentar, irmão É que você tá conseguindo, não Imagina de edição, né? Você tá conseguindo ver, amor? Ah, isso aí que eu falei que eu fiz Mas tu mesmo não consiga ver, ó Deixa eu pegar o último Ah, o que passou pra mim? Vou tentar Não garanto nada Cala, vai Mas não vai ficar em um abismo Eu vou deixar essa sorte Isso Ah, filha É tranquilo Como assim? Tranquilo esse negócio aqui Que esse jogo não é tranquilo É extremamente Valeu, você é maravilhosa Que? Não, é pra ir pra cá agora Hum, o que que você tá Por que que eu tô voando assim? Socorro Pera aí que eu não saio mais Consegui Vai Vamos lá, então Salva a mente Vem salvo, né? É Esse jogo tá muito bom, né? Essa jornada que a gente tá fazendo É, agora a gente vai Opa Ixi Agora a gente vai A gente vai sopar Só o prato Pula Pula Ué, que que é isso? Onde que eu parei? Ai, tinha que pegar uma banana ali Caraca Ai, consegui já É aqui? Onde que eu parei? Quanto que o jogo me jogou? O jogo te matou Vai ter que cair tudo, hein? O jogo O jogo quis te matar, hein? Aqui, ó Eita, minha mãe O que é que eu faço? Peraí, deixa eu tentar mais uma vez Até de camisourar baixo dá pra ver que eu nem tá conseguindo Consegui Nossa, eu sou demais É, você é demais mesmo Porque é só eu que tô controlando Você devia me agradecer Aqui é a mesma coisa O que que tá escrito? O que que tá escrito? Tá escrito Peraí É, goste É, dê like no jogo e É, junte o nosso grupo E o nosso grupo para ganhar Recompensas É, mas eu não quero Obrigado Peraí 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 Deixa eu ajustar a câmera Uou Tua Eu não sei a câmera como tá agora Droga Eu sei mudar Como é que eu mudo? Mudando Ai, 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 ai Como é que aconteceu aqui Aqui a gente moreu Eu tô presa Travou Ah não, ah não, 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 não Não, não, não Não, não, não Desconectado E agora já era Tem que voltar tudo de novo Infelizmente sim Ah, então não Então acabou minha participação Nesse vídeo Tá bom A mamãe não vai participar Ela desistiu Porque a desgraça O jogo fez Tchau, galerinha Porque o jogo Tudo bem Você pode ver eu jogando Né, mãe Eu vou ganhar por nós agora Como você pode perceber Né, mas até que fui bem Até que você foi bem Foi bom ter jogado com você, sabe Eu adoro jogar com você Vamos lá Agora só o Miguel na jornada Magia do Edição Vamos lá É muito noite Não é o último salto Tinha que ter o salto do Aí Não, que mais Não existiu, né Mas eu tô aqui ainda Eu vou lá com nós, tá Mãe, suminagem Suminagem de morrer Que essa ideia é isso que eu fazia Vamos lá Vamos lá Não Não, não Não Tá pelo menos Vamos lá Vamos lá Não, não, não Entendi Vai, 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 vai Não Que mais a pergunta Porque você, porque você Já existiu Você pode Você vê Vai Você só fica comentando Ele não pula também Tem o mesmo problema da minha Ele não pula É, não pula nesse jogo Aí, ó Não pula Aí, é muito fácil Que isso, muito legal Deu Ó, outra coisa Foi Não, o último Não, do nada Ele não pode ficar claro Eu acho que está claro Que eu sou muito ruim Ah, não O que é isso? Impossível, impossível É impossível É impossível É impossível Aí tem um palco Para segurar A água Certo Olha só, mãe Ó, mãe Agora a gente Chegou nesse lugar Que foi Que foi a partir daí Que você perdeu, né O cachorro quente Pula a dor Você passou? Aham Não percebeu? Percebi, sim Eu perguntei de curiosidade Ah, tá Enfim, vamos lá Opa, opa Ele não pula, gente Isso pula como é que é É o mesmo problema Problema do seu, mãe Bom, mas ele alcançou O checkpoint É, mesmo não Agora temos que passar Pelo Parece uma barra De chocolate, né Vamos lá Ok Comecei bem Aqui Ó Que o vídeo está tão bom Dá para transformar Realmente num filme Gente O mínimo Para um longa metragem É 40 minutos A gente já fez isso aqui Vamos lá Chegou Tô cansado Estou vendo muita coisa Pela frente Mas parece que Mas parece que essas coisas Pela frente O que acontece Elas vão Elas vão Vai demorar para passar Ficou 8 frutas Eu acho que eu vou ficar 14 Porque uma eu acabei perdendo ali Ou acho que 13, né Porque outra eu acabei perdendo também Sabe quando a gente estava no corredor? Ah, sei Sabe, né Ou é isso Vamos lá É, eu amo as partes Quando eu grito Quando eu estou caindo Ah, marcamos um checkpoint Mentira, não me marcamos, não Agora sim Marcamos um checkpoint Falta muito? Sim Não Como é que você sabe Quanto falta? Porque não dá para saber Ah, tá Não sabe Vamos lá Legal Que que é isso? Mua, ha, ha Não dá para escapar dessa vez, garoto Agora você vai comer, meu mix É delicioso Você está super misteriosa De mistério Tem que derrotar ela Como? Derrotando É só bater nela? É só ir atirando Vamos lá para a última batalha, né Linda batalha Ó mãe Ó, ó, ó Você está ganhando Metralha nela, gente Vai, Miguel Consegui Eêêêêêêêê Que que aconteceu? Por que que tem um menino aqui na frente? O que que tem um menino aqui na frente, gente? Não sei. Consegui, mãe! E deu um curta aí, deu quase que um longa metragem, 38 minutos. Adivinha como é que vai ser o final? Adivinha. Adivinha, mãe. Como? Descendo. De novo. 3, 2, 1 e... Vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai! Gerei! É o final, mãe! Aqui! Terminou? Terminei! Gerei, olha só! Olha só, eu tô dançando aqui, ó, mãe! Eu zerei sem cortes, hein, Gabriel Chiu, hein? Adorei! Ele só zerou um... Olha o Belchino aqui, ó! Ui! Olha só que legal, né, mãe? Ah, e tem aqui, ó, e daqui eu posso voltar com medo de chineca de pitibiriba! Bom, eu não consigo... o negócio, ó! Esse eu acho tempos, que é o negócio difícil! Foi muito bom esse jogo, né, mãe? Foi! Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então, deixe seu like no canal, e bora pro vídeo! Tchau, fui! Tchau, galeriii! Bora pro vídeo! Bora pro vídeo! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Legenda Adriana Zanotto